Então, mais uma vez, bom dia e bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós falamos, no primeiro horário, até a teoria dos círculos concêntricos, segundo a qual o direito precisa se submeter totalmente à perspectiva moral. O direito deve ser reflexo dos padrões morais experimentados pela sociedade. E aqui nós podemos citar inúmeros exemplos que poderiam gerar algum tipo de diferença de tratamento. Eu não sei se você acompanhou há algum tempo atrás. Houve toda uma discussão da possibilidade de rejeitar candidato tatuado em concurso público. Não sei se vocês lembram ou souberam disso. Uma coisa é fato, pessoal. Pessoal, pessoas tatuadas sempre sofreram algum tipo de preconceito. Então, sempre houve algum tipo de preconceito com pessoas tatuadas. E algumas pessoas relatavam, ao longo dos seus processos seletivos, que no momento do teste físico ou do exame físico, que é uma das últimas etapas, se for um concurso público que seja importante a habilidade física, o teste físico faz parte da seleção. Mas se a pessoa se candidatou a um cargo em que não tem necessidade de ter um grande desempenho físico, ela vai ter só o exame físico. E é depois de todas as etapas. E muitos eram reprovados. Aparentemente, porque isso também não era tão declarado assim, pelo simples fato de serem tatuados. E isso é verdadeiramente um problema. Poxa, por que uma tatuagem é tão prejudicial à demonstração de competência do indivíduo? E até que isso chegou à discussão no judiciário e se entendeu que não se pode rejeitar um candidato pelo simples fato de ele ser tatuado. Mas, gente, vamos parar para pensar. Uma discussão dessa precisa chegar no judiciário. Para isso ter acontecido, é porque era uma conduta reiterada de preconceito e de exclusão. Isso é uma grande palhaçada. E aí você para para pensar que esses comportamentos, eles são experimentados. Eles são vivenciados na sociedade o tempo todo. Eu costumo sempre observar as minhas próprias relações próximas mesmo. E aí, em contato com um parente, e eu me lembro de passar uma pessoa tatuada na rua e o comentário o pior possível. Porque a pessoa tinha várias tatuagens, como se isso representasse alguma coisa. Então, são os preconceitos enraizados. E qual é a fundamentação desses preconceitos? Todos os valores que essa pessoa recebeu, que ela entendeu que eram corretos. Se fosse uma visão essencialmente moralista, talvez até hoje nós teríamos pessoas prejudicadas em assumir cargos públicos por conta de possuírem esse tipo de marca. Então, é vários problemas que a gente consegue observar a partir disso. E todos os problemas relacionados ao conservadorismo como um todo. Os direitos das mulheres que eu comentei com vocês. Quando a mulher pode votar. Então, até 1934, as mulheres não poderiam votar. Até que isso começou a ser enfrentado. As mulheres começaram a resistir e questionar esse tipo de coisa. Reconheceu-se o direito ao voto das mulheres. Se fôssemos fechar a nossa visão a ponto de achar que não é isso mesmo. Esse é o nosso modelo de voto. A mulher tem que ficar em casa. Talvez esse direito não teria reconhecido. Porque, mesmo tendo tido esse avanço, nós tivemos a fala de um médico divulgado essa semana que disse que um dos problemas da atual democracia é que se permitiu o voto para muita gente, entre elas. Entre eles, as mulheres. Ou seja, aquela figura do voto censitário. Que o voto precisa ser exercido por algumas categorias de pessoas. E aí é sempre a ideia de quem tem mais exercendo a sua vontade e que dane-se o resto. Muito complicado esse tipo de visão. A próxima teoria que nós temos é a teoria dos círculos secantes. E para essa teoria, como está representada aqui, nós temos moral e direito como coisas distintas, mas existe entre eles uma grande área de comunicação. Então, existe uma parte que é só moral e é a moral que se preocupa com isso. Existe uma parte que é só direito e aí a moral não pode influenciar. E existe uma boa parte onde eu tenho conversa entre ambas esferas, entre ambas partes. Essa teoria já foi muito forte. Ela é uma teoria com vários adeptos, inclusive. Então, você encontra pessoas que defendem que existe um conteúdo moral que é exclusivamente moral. E existe um conteúdo jurídico que é exclusivamente jurídico. E existe um bom conteúdo que é misto. Onde, de fato, a moral vai influenciar na produção da norma jurídica. Temos aí várias situações em que podemos observar isso. Quando o Estado consegue romper com o parâmetro moral para criar uma norma jurídica, isso, de fato, é uma demonstração de que o direito não está observando a moral em público. E todos esses exemplos que eu comentei com vocês anteriormente de evoluções no entendimento legal e que depois produziram uma norma, voto feminino, possibilidade de divórcio, e o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo é o direito rompendo com a moral. E dizendo, aqui a área é jurídica. Juridicamente, não há qualquer problema. Então, a moral que se lasque, de certo modo. Mas é claro que a gente jamais vai romper totalmente com critérios morais. Ainda é um grande vetor da sociedade como um todo. Nós ainda sofremos inevitavelmente esse tipo de consequência. Olha, vou jogar um exemplo de uma situação para vocês pensarem. Durante esse tempo de pandemia, muitos memes e muitas publicações foram feitas acerca dos absurdos praticados na China, referente à alimentação por animais, até vídeos horrendos que o Facebook abria sem... Porque quando, às vezes, o vídeo tem algum problema, ele pede permissão, né? Não, os vídeos já começavam, como cachorros sendo cozidos vivos e tal. E aquilo, pelo amor de Deus, eu mal consigo assistir um negócio desse. Porque eu sou realmente uma pessoa muito ligada a bicho. Então, é... Sempre tive bastante. Para mim é muito importante essa coisa do animalzinho e tal. Então, aí, assim, ah, porque eles comem cachorro, a maneira como mata e tal, enfim. E aí, isso seria o motivo de se ter uma desgraça nessa proporção e tudo mais. Nobem, essa questão de de que tipo de bicho a pessoa se alimenta é uma questão absolutamente cultural. E isso reflete os valores morais de uma sociedade. E nós precisamos entender dessa forma. Então, aquilo que nós olhamos para a China e achamos absurdo eles comerem, é como os indianos olham para a gente e também acham um absurdo. Porque lá não se come a vaca. A vaca é sagrada. E a maior parte da população come carne bovina e gosta. E tem pessoas que não comem, ok. Tudo certo, só faz o que ela quiser da vida. Então, é uma questão puramente cultural. Porque nós humanizamos o cachorro a tal ponto, e eu me coloco no meio disso, apesar que eu não chego a ponto de fazer festa e tal. Mas nós trouxemos o animal para dentro das nossas casas. Ele não está mais só como aquela coisa distante. As pessoas hoje, elas olham para os animais de uma maneira diferente. E nós humanizamos alguns animais a ponto de nos esquecermos que eles são animais. E aí, se eu tenho uma situação com animais, a vida da vaca vale menos que a vida do cachorro. É uma comparação que precisa ser feita. Porque a partir do instante em que eu reconheço a possibilidade de se matar um animal para me satisfazer a minha vontade, qualquer espécie animal pode ser objeto de sacrifício para satisfazer a fome das pessoas. E sejamos honestos. É claro que a gente não vai experimentar uma realidade dessa. Mas se nós estivéssemos em uma situação de caos, um absoluto caos, e você tivesse ou morre ou passa fome, ou morre ou passa fome, alguns, para não dizer muitos, olhariam para o seu animal de estimação de maneira diferente. É uma questão de sobrevivência. Outros talvez não fizessem isso. Enfim, aí é uma questão muito pessoal. Mas é importante nós denunciarmos que essa moralidade muitas vezes representa uma certa hipocrisia na maneira como as pessoas agem. E eu lembro sempre, quando eu falo sobre isso, daquela invasão que foi feita no Instituto Royal há vários anos atrás. Então, um grupo de defensor dos direitos dos animais foi até a sede do Instituto Royal, uma grande empresa que produzia cosméticos e usava, fazia testes em animais relacionados aos cosméticos. E essa ONG, esse grupo de protetores, entendendo que era errado, absurdo e abusivo, os testes realizados com os animais, eles invadiram o Instituto Royal durante a noite, entraram lá, pegaram os cães e os coelhos e foram embora. Por que eu falo que muitas vezes essa moralidade esconde uma hipocrisia? Porque se eu sou o defensor dos animais, por que eu só pego o cão e o coelho e deixo os ratinhos lá? Ou seja, pode ser feito o teste com o ratinho, agora, se for cachorro, não pode. Ué, bicho é bicho. Então, até que ponto realmente as pessoas estão defendendo alguma coisa, né? Então, nós precisamos realmente refletir sobre isso. E aí eu estou ignorando toda a circunstância criminal de se invadir propriedade privada, mas isso é uma outra discussão. Mas por mais nobre que tenha sido a atitude de salvar os bichinhos, aí foram lá e salvaram. Aquele bando de Beagle, era todo bingo e os coelhinhos. Olha que fofo, né? É a mesma situação que nós temos e as pessoas também precisam ser honestas quando você posta nas redes sociais estou doando um cachorrinho. Se esse seu cachorrinho que você está doando for de uma raça, você não vai demorar dois minutos para conseguir uma pessoa que quer. Agora, se ele não for um cachorrinho de raça, você provavelmente vai ter um certo trabalho para conseguir destiná-lo para a doação. Aí a pessoa quer um cachorro ou a pessoa quer exatamente aqueles tipos de características e tudo mais. Então, não tem problema a pessoa querer uma raça específica, mas então, eu quero tal raça. Vamos parar de ficar com essa lenga-lenga do que eu quero qualquer cachorro. Não quer. Eu quero determinada característica. Então, também são pontos para a gente pensar. Sempre quando nós analisamos a nossa conduta, diante de qualquer situação, comecem a fazer essa reflexão, até para trazer sobre vocês consciência de todos os atos. O quanto de carga moral os seus atos possuem. E o tanto que essa carga moral reflete também a moralidade do outro. E por que eu estou falando isso? Porque boa parte das nossas convicções morais são religiosas. Porque a religião faz isso com a gente e não estou dizendo que tem alguma coisa de errado com isso. Mas, de fato, a religião nos traz um conjunto de convicções. O problema é que nós vivemos em uma sociedade plural em que é muito comum você encontrar um outro ser que não possui a mesma concepção religiosa que a sua. Então, e aí? Como que a gente vai estabelecer uma linha comunicativa adequada? Nós estamos vivendo um momento muito difícil em que, aparentemente, as pessoas não conseguem conviver com a diferença e não tem problema nenhum ser diferente. Ser diferente é no sentido de pensar diferente. As pessoas podem pensar diferente e elas têm que ter o direito de se manifestar diferentemente. O que não pode é ser mal educado. O que não pode é ser ignorante. Agora, quanto a concordar ou discordar, isso é saudável. E vocês vão observar isso. Eu jamais, e jamais é meu objetivo nas aulas fazer um processo de conversão de vocês. Vocês pensem o que vocês quiserem pensar. O que eu quero é que vocês pensem. E efetivamente, que vocês reflitam e consigam estruturar o pensamento de uma maneira muito mais ampla. Eu disse isso para vocês na nossa primeira aula. A faculdade precisa promover algumas ebulições na sua mente, no seu pensamento. Isso é fundamental. E eu não estou dizendo que ela tem que fazer você mudar de opinião. Ainda que ela fortaleça a sua opinião. E se tiver que mudar de opinião, que mude. Estejamos abertos para isso. Mas ela tem que abrir minha cabeça para outras possibilidades. E isso é lindo. De verdade. Aí nós temos a terceira teoria. Que é a teoria queuceniana. Aliás, pessoal. Uma teoria com vários adeptos. Inclusive, nós temos grandes nomes do direito. Como o professor Lênio Streck. Que tem uma fala muito forte nesse sentido. E o Lênio é um dos grandes pensadores atuais do direito como um todo. Ele possui uma coluna semanal no site consultor jurídico. Eu acho que é no site consultor jurídico. Tem um site que se chama consultor jurídico. Que é como se fosse uma UOL do âmbito do direito. Sabe? E lá tem colunas semanais de vários professores. E tudo mais. E o Lênio assina uma coluna que sai toda quarta-feira. E ele é bem bom. Bem bom. E muito forte nos seus posicionamentos. E para o Lênio é muito claro isso. Moral é uma coisa. Direito é outra coisa. Vamos parar com essa história de trazer a moral para dentro do direito. Não é a posição majoritária. Mas é uma posição forte. Para Kelsen, direito é direito. E ele tem que ser tutelado e regulamentado exclusivamente por normas jurídicas. Sem qualquer outra influência. E moral é uma outra área importante da sociedade. mas que é moral e que tem que ficar no seu canto. Não deve se meter no direito. Qual é o problema? E aí algumas dificuldades que nós temos. Ao separar o direito da moral de uma maneira tão clara, tão absurda, nós estamos indo para um outro extremo. Então, na teoria dos círculos concêntricos, eu estou enfiando o direito dentro da moral. E na teoria Kelseniana, eu estou separando totalmente o direito da moral. Então, nós estamos trabalhando com dois extremos. E os dois extremos apresentam problemas. Porque se eu olho para o direito só a partir da técnica, da sua formalidade, da norma jurídica pura e simples, eu posso desumanizar a regra. E isso é um dos desafios que o aplicador do direito tem. De enxergar a pessoa por detrás da norma jurídica. Isso é muito importante. Eu me lembro e o estágio no NPJ te faz isso, te permite isso. Então, como você tem essa oportunidade sensacional de começar o NPJ logo no início da faculdade, se você puder, faça parte desse tipo de formação. E eu me lembro de uma situação que eu trabalho em NPJs faz um tempo, em outras faculdades, em que um aluno veio muito revoltado porque uma senhora chegou até o NPJ porque o filho tinha morrido e tinha sido bloqueado. Ele morreu e ficou numa conta na época 20, 25 reais. E ela precisava desses 20, 25 reais para comprar. Naquela época, era um valor que faltava para ela para conseguir comprar gás, que tinha acabado. E se ela não tiver gás, ela não ia conseguir fazer comida para o resto da família. Uma mulher, uma senhora muito, muito pobre. E ela, na sua inocência, chegou no NPJ dizendo assim, ela chegou no NPJ dizendo o seguinte, olha, eu vim aqui porque me falaram que vocês vão me dar um papel, isso é uma fala bastante comum em NPJ, e por meio desse papel vocês vão, eu vou conseguir pegar esse dinheiro. Na verdade, o papel que ela se referia seria uma ação de alvará judicial, mas isso não ia sair na hora. Ela teria um tempo, então, essa expectativa que ela tinha de pegar os 25 reais e comprar o gás naquele dia seria impossível de ser satisfeita. Mas o que eu quero dizer em relação à humanização do direito? A primeira vez que os alunos atendem, atendeu ela e soube que ela queria pegar 25 reais. O aluno veio revoltado, de onde já se viu a gente perder tempo por causa de 25 reais e tal, e aí qual foi a fala nossa para ele? Volte lá e pergunte para essa senhora por que ela precisa desses 25 reais? Qual é o motivo que ela precisa? E aí ele voltou, ela contou essa história que eu disse para vocês do gás e tudo mais, e aí ele volta cabisbaixo, percebendo a importância dos 25 reais para ela, provavelmente para ele, 25 reais era um dinheiro que ele gastava facilmente em um dia em uma cantina ou, sei lá, fazendo qualquer coisa. E para aquela senhora era o que faria ela ter comida em casa ou não. E é muito importante nós colocarmos de certa forma um sentimento, eu não estou falando de tornar o direito uma choradeira sem fim, não é isso. Mas eu não posso ser frio a ponto de não enxergar a pessoa como sujeito de direito e só pensar na regra jurídica. Muitas pessoas procuram vocês e procurarão vocês porque elas querem ser ouvidas e é importante para elas e também para nós porque é nosso crescimento acolher essas pessoas. Eu tive uma experiência e foi a experiência mais forte que eu tive em NPJ e isso foi esse ano antes de começar a quarentena. Estava em Apucarona na faculdade lá onde eu fico no NPJ e me chega uma senhora com sua filha e isso tem a ver com a carga moral. Tem a ver com a gente que está conversando. Nádia, eu já te falo isso. ela chegou para tirar algumas dúvidas na tentativa de se divorciar do seu marido. Ela vivia uma vida péssima sempre viveu uma vida péssima há 25 anos. Filhos criados o filho mais velho casado mora em Maringá a filha mais nova mora com eles e no caos vivendo no caos a ponto de que chegou o momento em que o marido proibiu ela e a filha de se comer porque ela parou de trabalhar trabalhava até então enquanto ela trabalhava ele deixava ela comer mas ela parou de trabalhar para poder ficar com a filha porque a filha desenvolveu uma doença que era relativamente grave então ela preferiu ficar acompanhar a filha em todas as coisas consultas médicas e tratamento e aí não tinha como ela manter no emprego e aí esse homem proibiu elas de comer então como que ela fazia ela fazia um pouquinho de arroz antes dele chegar alguma coisinha ali elas comiam escondido ela lavava tudo e aí fazia comida para ele porque além dela não poder comer ela tinha que fazer comida para ele e fora toda a pressão psicológica o tanto que ele xingava o tanto que ele maltratava ela e a filha tirou a internet delas enfim tocou o terror e a gente conversando os alunos estavam atendendo eles me chamaram eu gosto muito de atender muito adoro atender as pessoas e me chamaram porque eles estavam muito assustados com a situação e eu cheguei e ela me contou toda a história e eu realmente fiquei muito impressionado porque até então eu nunca tinha ouvido algo desse tipo chegou um ponto em que ela estava contando a história em que ela estava chorando a filha estava chorando eu estava chorando e os alunos estavam chorando todo mundo estava assim uma coisa assim quem olhava de fora era um negócio irrisível até quando via a gente nessa situação mas o mais interessante era a preocupação dela porque ela dizia assim nossa ele me chama de vagabunda de emprestável eu não sou nada disso isso eram as palavras mais leves não vou ficar reproduzindo xingamento daí ela dizia assim mas eu tenho gênio difícil também mas eu sou difícil aí eu perguntei pra ela mas isso é a senhora que acha ou ele que disse pra senhora aí ele me diz isso bastante ou seja ela tomou para si tudo o que de ruim ele sempre a qualificou ele sempre a adjetivou e a gente comentava sobre as possibilidades do divórcio e ela muito resistente não porque não vou divorciar como que as pessoas vão ver ela uma pessoa de igreja como que eu vou ficar na igreja e ele obviamente um homem religioso de participante é o modelo dentro da família tradicional brasileira e a preocupação dela era uma preocupação muito mais moral do que jurídica e eu tenho certeza que ela sofre muito com isso mas ainda assim ela não conseguia romper de tão forte que era essa coisa do que Deus uniu o homem não separe enfim ainda que ela tenha que sofrer muito como ela estava sofrendo e isso estava fazendo muito mal pra ela a gente encaminhou ela pro atendimento psicológico da faculdade porque tem curso de psicologia e o pessoal lá faz estágio pra que ela pudesse porque eu coloquei isso pra ela eu falei olha o meu receio é que nós vamos podemos até ingressar com ação de divórcio mas do jeito que a senhora está vai dar um tempinho e a senhora vai voltar então a senhora precisa se fortalecer em algumas coisas e ela foi pro atendimento psicológico e ela iria voltar pra dizer se ela queria mesmo o divórcio ou não porque ela saiu desse primeiro atendimento sem optar pelo divórcio no fim ela queria conversar queria ser acolhida se eu acho que o direito é completamente alheio à moral isso fortalece um posicionamento do tipo ah, porque está tudo muito ruim olha, é o seguinte vamos ser práticos objetivos qual é a sua situação é essa o direito é esse vamos brigar ah, você ganhou ah, legal parabéns você perdeu ah, era uma possibilidade era um risco está tudo certo vamos em frente sabe fica tudo muito mecânico tudo muito frio e as pessoas não são assim é muito importante nós enxergarmos as pessoas e enxergarmos as pessoas e ponto existe alguém por detrás do problema e esse alguém precisa ser reconhecido esse alguém precisa ser valorizado esse é um desafio nosso nessa área porque boa parte das pessoas que trabalham nessa área não fazem isso não fazem isso eu já cansei de ser extremamente maltratado em cartório aí eu fico imaginando me maltrataram e eu consigo descer o castete de responder a altura imagina se for uma pessoa simplesinha como aconteceu um dia em um cartório em Jandai do Sul em que o infeliz estava profundamente amargo da vida e destilando bala para todo lado eu cheguei e ele já deu uma carcada aleatoriamente sem qualquer sentido e chegou um senhor senhor mesmo para tirar uma dúvida nossa faltou ele estapear o senhor e o senhor assustou que a situação realmente achava que ele estava errado isso é uma falta de empatia gigantesca e infelizmente a gente percebe isso em vários lugares isso não é uma exclusividade desse cartório em Jandai nós precisamos humanizar o direito isso é fato independente de eu achar que moral e direito se confundem ou não chegamos então na nossa quarta teoria que é a teoria do mínimo ético hoje Nádia e demais a teoria do mínimo ético é a teoria com mais força hoje mas isso pode mudar de uma hora para outra nós temos três teorias com força círculo secantes teoria que é o seniano e teoria do mínimo ético a mais forte hoje é a teoria do mínimo ético como que ela se estrutura a teoria do mínimo ético ela é muito parecida com a teoria do círculo secantes só que ela entende que a relação entre a moral e o direito ela é mínima ela não é tão grande como a relação reconhecida pela teoria do círculo secantes qual é o parâmetro da teoria do mínimo ético o direito tem uma finalidade voltada à segurança social voltada à tutela e regulamentação da sociedade a moral também tem por finalidade esse aperfeiçoamento do homem principalmente quando essa moral possui um link um ligamento com a ética isso faz com que o homem se aperfeiçoe diante disso se reconhece uma relação de interdependência mínima como o objeto do direito é a sociedade e o objeto da moral também é a sociedade são elementos que precisam se relacionar mas minimamente eu não tenho que ter tanta influência de um para com o outro a relação deve ser mínima entre eles essa é a teoria do mínimo ético em resumo no final eu fiz só um apanhado para que você conseguisse visualizar como um todo moral conjunto de normas que regulam o comportamento do homem e sociedade sendo que essas normas elas são adquiridas por educação tradição religião e cotidiano um exemplo também que eu acabei não colocando para vocês você mulher cresceu ouvindo o seguinte senta direito fecha a perna você não pode sentar de determinada forma mocinha não senta assim sabe isso é uma moral adquirida por educação provavelmente se você ouviu isso a sua vida toda e você tem uma filha você olha para sua filha e faz isso senta direito você é uma mocinha tem que saber se comportar e olha vamos entender como a gente tem vários valores por detrás da nossa fala você é uma mocinha tem que se comportar só porque é uma mocinha tem que se comportar se fosse um mocinho não precisava se comportar ou até mesmo como que se conduz algumas falas então se o pai tem um filho e o filho está passeando conversando com várias menininhas e tal meu filho são as namoradinhas dele vai ser um baita de um pegador e tal que pai que fala isso de uma filha ou mãe que fala isso de uma filha minha filha está com vários namoradinhos ela vai ser uma pegadora por quê? porque se exato exatamente isso é uma coisa tão absurda prendo as suas cabritas que meu bode está sujente até que ponto isso é razoável sabe? mas isso é uma coisa enraizada na sociedade as pessoas aprendem a pensar dessa forma e achar que está tudo certo as mulheres são reprimidas em relação ao seu comportamento do tempo todo está tudo certo um homem sair numa noite de festa e sei lá pegar quatro, cinco e contar e ó sensacional o homem que faz isso é é um macho alfa é um garanhão a mulher que faz isso sai a noite e pega quatro, cinco é puta com o perdão da palavra por quê? percebe? a carga sobre a figura feminina é muito grande para vocês terem uma ideia e vocês homens sabem do que eu estou falando é uma fala muito comum no mundo masculino a situação da mulheres para casar mulheres para namorar mulheres para se divertir então eu tenho um grupo de mulheres em que os homens classificam como mulheres namoráveis ou para casar e um grupo de mulheres que os homens classificam como mulheres só para diversão e é como se aí eles assim eu não sei se as mulheres fazem isso mas existe sim uma pressão muito forte sobre o comportamento feminino mulher não pode falar alto mulher tem que não pode falar palavrão sabe essas coisas? e o homem faz o que quiser o homem trai tem a fala todo homem trai quantas vezes você já ouviu isso inclusive de mulher mulher trai piranha sem vergonha não se aceita não se tem o mesmo peso isso é uma carga moral muito forte e a ética? ética vem de étos e possui uma relação com a ideia de justiça social lembra que eu comentei com vocês que ética e justiça andam muito próximas sendo o conjunto de valores que orientam o comportamento humano voltado ao bem-estar social e a promoção das virtudes das virtudes a disposição do indivíduo em fazer o bem e por fim um quadrinho aqui comparativo ética é princípio é valor é parâmetro abstrato é permanente e é universal valores mínimos moral é conduta ela é regionalizada é temporária circunstancial a moral pode ser influenciada principalmente quando ela é bombardeada pela ética e pela reflexão ética e ela é cultural estava comentando com vocês temos só 5 minutos sobre o filme Uma Prova de Amor um casal tem uma filha e uma filha doente não me lembro a doença nenhum dos dois é compatível e não há ninguém na família compatível para realizar as doações de medula ou qualquer outra situação para essa filha então eles vão a um médico e por meio de engenharia genética eles têm uma nova filha e essa filha foi geneticamente conduzida para ser compatível com a irmã mais velha ela nasce e desde o momento em que ela nasce ela é utilizada como fonte doadora de tudo que a irmã mais velha precisa no filme chega um momento que essa filha mais nova se rebela procura um advogado e processa os pais porque ela não quer mais ser doadora da irmã e durante um bom tempo a discussão do filme gira em torno disso e aí de maneira geral na sociedade há uma reprovabilidade muito grande na postura dessa criança ah que menina egoísta só pensa nela que absurdo e blá 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 até que depois se entende que não era bem assim caso alguém queira assistir o filme não vou contar o final mas é um filme interessante mas é mesmo porque o final para a questão jurídica não é relevante vamos imaginar o seguinte imagine a cabeça dessa criança como isso é um problema essa criança nasce e vai chegar um momento em que ela terá consciência de que ela é fruto do desejo dos pais em curar o irmão ou seja o irmão nasceu como consequência do desejo dos pais em serem pais ela nasceu em consequência do amor dos pais pelo irmão dela e não por ela porque se o irmão fosse saudável ela não teria sido feita ou pelo menos não teria sido feita dessa maneira para ser compatível então existe um problema de identidade muito